Segue a seleção a dominar o Luís Joves, Simão Samborosa, ele que está a substituir o Luís Fico neste jogo. Foi o corte do Cleverson, deu a bola longa para o Ronaldinho, cá a fundo, e agora o Brasil a trocar a bola como gosta, e o pontapé é longo, mas essa é para nós, é para Portugal, é para o Costinha, não é? O Costinha que atrasa para o Ricardo, não passa. Oi Ricardo, essa não se faz, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, e quem remata? Olha nós o Cleverson, a tirar o corte muito para fora. Não sei que já tinha uma ideia, se é que há alguém que ganha-se dúvida, desta forma como o Brasil troca a bola e o talento que esta equipa brasileira apresenta. Ricardo agora a preparar-se para alcançar mais um ataque da equipa nacional, pontapé longo, vai parar ao meio que é de passagem brasileira. Esta quase, seguramente, a melhor maneira de alcançar o campeão. Aquele mais comprido é o Luísão, deu para o Roberto Carlos, vocês bem conhecem todos o Roberto Carlos. Este é o Ed Milson. Fez ali uma simulação bonita e outra, ele gosta de isto. Puxou para o lateral, atirou, mas ganhou apenas um lançamento, bateu contra uns dois, portugueses. Lançamento de lado lado esquerdo. A estação brasileira joga até norte para sul, não é? Exatamente. O lançamento foi feito já e depois da primeira falta, assegurada por um árbitro no Egipto. É um árbitro que não tem muita competição internacional. Mas vamos ver como é que ele se porta hoje. É um amigável, é bom para ele também. É bom para ele também. Não serão, certamente, um chute de x-x, porque nós não vamos a dar certeza a comunicar-se. Da peira. Bom ferreira. Agora, Sérgio Conceição, bom passo, sai o Brasil. É, com o Cleber sobre o Ronaldinho a trocar a bola, depois um bom toque para trás em esforço. A bola para o Luizão. O Ed Milson tem que atrasar para o guarda-guerro dos marcos. Atirou de pontapé. Um pouco de rosca, como se diz em futebol. Mas a bola ficou ainda em poder do Luizão. Muito comprido. A bola fez um marco, não é? Exatamente. Para saber para o Brasil. E o banco do Brasil cabe-nos ao guarda-guerro das primeiras explicações do jogo, nessa circunstância, ao defesa direito, à fuga. É ele que tem a bola nas mãos, exatamente. Já para acinalar o repórter Paulo Pereira, junto do Banco do Brasil, enquanto o jornalista António Rosa, o repórter, também acompanha as incidências do Banco da Sessão Nacional. É, o Cafu agora arranjou mais uns metros. Foi mais à frente lançado. E fez bem. A bola para o Ronaldinho, mas o Simão Sabronta também cortou. Olha a pauleta. Agora a pauleta. Sai Portugal, Luiz Costa. Excelente, Luiz Costa. Bem mais à direita Paulo Ferreira. É para lá que vai a bola. Sérgio Conceição no apoio. De novo Paulo Ferreira e Sérgio Conceição. Gordo, presidente Roberto Carlos. É difícil de passar por ali. Para já, nota-se-costa de um grande pressão, tanto do Brasil como da Sessão Portuguesa, sobre as defesas contrárias, sobre as defesas. É mais à seleção portuguesa. Está a visão de pressão. Duas ou três vezes o Brasil teve que dar chute-ão para frente. A seleção portuguesa, acho que é como só um pouco menor, tocando melhor a bola. Portugal, pôs com a bola. Simão Sabronta. A sofrer ali a pressão de Cafu, mas em falta. Com o Jorge. Portanto, Couto. Costinho. A bola ficou em Ronaldo. Vai o Brasil, uma resposta rival. A simulação. É o Cleber, mas um pé esquerdo e descendeu. Ricardo. O Luís tem que se calar e ficou furioso com este tempo de costinho. Já é o terceiro mau passo da Sessão Nacional, uma zona perigosa do campo. Enquanto a relação ao Brasil pode ser fatal, mas um pontapé do campo, sem efeito. Muita a frente. Muita a frente. O Luís gosta. Perna a bola. Sai o Brasil outra vez. Era o Zé Roberto. Foi batido por um rival da Suda. Estão lá perdendo. Seria para o Ronaldo. Seria, mas não foi. Não foi. Muito confuso nesta fase de jogo. Estamos nos primeiros minutos deste Portugal-Brasil. foi que basta para já a tentar pôr alguma hora no jogo Sérgio Conceição, tem Paulo Fumera também de lá direito vai optar por cruzamento mas Pauleta sozinho não conseguiu chegar à bola de novo a seleção que está instalada para já no meio campo da seleção brasileira Simão mau passo foi, encurtou tranquilamente o Edmilson, a dar bola para a frente e depois a falta, a falta do Fernando é um dos Fernandes fazem em velas duplas centrais a seleção nacional, Fumera de Meira e Fernando Couto o público está emocionado, isso é emocional o público gosta, mas está em condição a falta do Fernando Couto isso bem o Scolari quer que Simão Sambalse, respeite a piora em cá eu também, se fosse o que o Scolari também queria no meio campo do Brasil a tentar o Luizão integrar-se na linha média o quarto português Fernando Couto, vem atrasar para Ricardo atacou o Brasil de novo reenta agora o Roberto Carlos ele é a lateral esquerda, mas integra-se muitas vezes no ataque vamos ao José Roberto o Roberto Carlos e José Roberto que ganha o cruzamento Fernando Couto esse Brasil vai insistir atenção Rinaldi é o Brasil a pressionar outra vez o Ronaldo agora o Cleverson não conseguiu vai o Costa tinha ganhado belo lançamento mas a bola a ficar no jogador brasileiro quanto lá do jogo? é, o Cafu tranquilamente dá a bola para o Luizão ficou a bola para o Meio para o Cleverson não conseguiu outra vez para o Cafu agora uma boa intervenção do Luiz Jorge mas foi São Luiz não é nada agora não chegou a nenhum jogador português o Brasil tenta atacar mas olha olha o controle a sensação Paulo Ferreira vai chegar a bola tem o apoio para o Leta é para lá que vai a bola bela combinação mas vai chegar a ganhar no Leta direito de confusão difícil difícil parece que é para o Caracate que é o primeiro foi um lance bem exato na direita para o Paulo Ferreira que foi uma sensibilidade ganhou a bola fez o centro e depois aquela atrapalhação que fez a brasileira quase quase fatal para o Brasil pontapé do canto Sérgio Conceição vai tem o centro Pauleta gol Pauleta está ganhando o Paulo no estalho do ventas Rosa foi a primeira escada primeira foi o lado direto agora acontece no hospital 10 minutos e no centro a gente tem que fazer essa nova para o Brasil e no lado eu tinha sabe que o ponto da antigo eu tomando o jogo disso eu trocava melhor a bola numa combinação do Paulo Ferreira com o Pauleta ali na jogada anterior eles conseguiram um canto e na cobrança rápida pela lateral Sérgio Conceição encontrou bem o Pauleta no miolo da área para fazer o primeiro gol é um bel lance de ataque pela direita da seleção portuguesa 1-0 no estágio asetas lá do Gaia olha não podíamos desejar melhor ou seja começar assim eu gostava que Portugal começasse assim em todos os jogos essencialmente daqueles que são a doer e como veio o campeonato da Europa em 2004 ou seja lá o treino aproveitou-se começar a marcar tão cedo e tão bem é de facto o melhor sinal que nós poderíamos ter e desejar grande festa no banco de Portugal com todos os jogadores abraçados 5 do índio como é óbvio o teco foi uma festa dizia exatamente a base 5 foi uma festa muito grande no banco de Portugal com todos os jogadores abraçados no mole dos jogadores teco estava no meio como é óbvio é parte integrante desta seleção já festeja os gols não podia deixar o jogo olha então digo só que na segunda parte vamos ver o teco jogar é um dos horizontes para este jogo o outro é seguramente este aumento isso diz que falar e que agora orienta Portugal contra aquela a seleção que levou ao pente da campeonato do outro Portugal novo no ataque mal sendo a bola mas a ganhar era mais agora Sérgio Conceição com a possibilidade de uma recarga mas a bola saiu muito alto há alguma confusão na defesa brasileira muito bem eu penso que sim o que não é muito mal ou mal também mas o Roger pode-me ajudar eu creio que a seleção brasileira está a trocar muito bem a bola na zona perigosa digamos na zona da área não é? é o Portugal faz o jogo certo faz com que a seleção brasileira se retraia no seu campo e com isso evita que o Brasil troque a bola dentro do campo do Portugal e a gente dá mais um velho exemplo do próximo é mas a gente vai para o próximo sai o Brasil do jogo com o Roberto Carlos andar a bola para a esquerda para o José Roberto atenção o Brasil José Roberto Rivaldo ouia para a direita Ronaldinho sai Ricardo Ronaldinho e vindo ao gol do Fernando Conte creio eu houve ali uma incitação entre o Ricardo e o Fernando Conte o Ronaldo aproveitou se deu primeiro e depois acabou por não conseguir fazer gol pensou que a bola ainda bateu no peito e o Fernando Conte seria canto o árbitro da 580 é que à vista desarmada nós tínhamos realmente visto e agora as imagens confirmaram é que se não fosse o peito do Fernando Conte era gol e o Banco do Brasil voltou sem peso para relemar precisamente esse lance aí tem razão Portugal 12 com a bola Sérgio Conceição há antecipação excelente do Roberto Carlos a dar para o José Roberto a vácuo na esquerda Roberto Carlos no apoio alguma falta sobre o José Roberto o órgão de Moussero vamos jogar Anis Rando Meira Sérgio Conceição atrasa para a frente todo Portugal a tentar controlar o jogo e se o Flamengo não é alguma ordem no jogo para já é a seleção mais plana e evidente destes primeiros minutos de jogo no Brasil ainda à própria turma vão se encontrar no salto atrasa o Flamengo do Flamengo Moussero Conceição gostinha de novo Maris tem deste lado Luiz Jorge Portugal a trocar muito bem a bola neste momento no momento evita que os brasileiros tenham a bola no pé o que é sempre um perigo permanente que estão impressionados é um belo início desta seleção Sérgio Conceição como houve lá direito e os centrais brasileiros novamente em apuros o melhor de toda a defesa brasileira mas agora o Cafu conseguiu cortar e tentou colocar a bola em Ronaldinho e o Ronaldinho deu a bola para trás para uma simulação feita por Edmilson mas há uma falta agora que manda jogar não favorece o infratório e faz bem mas o Roberto Carlos evitou que o cruzamento do Luiz Jorge teve consequência o salido ao do Maric e deu a bola para o guardaíaco Marcos Marcos joga a mão jogou para o Zé Roberto o Ronaldinho cai para a esquerda o rival está no meio Zé Roberto vai levando a bola e a falta falta da Rui Costa muito ativa Rui Costa neste jogo bem ele que está a pautar todo o jogo de reguas e já também a fazer um grande esforço em termos defensivos ele que hoje atua praticamente no meio campo sem Luiz Ciclo o eixo do adversário que sempre é o sinal de presidência que está no ponto do Zé Roberto volta ainda a dizer que logo após o golo de Portugal Ramoroso saltou do banco de estudantes e está nesta altura ainda a fazer exercícios o golo de Portugal o golo de Portugal estamos com 15 minutos de jogo qual é a leitura que faz para os novos estes primeiros 15 minutos o que eu estou estranhando na seleção brasileira é o Ronaldo caindo muito na linha do lado esquerdo se fosse para optar por um era mais fácil que o rival do César Polar exatamente se está em posições contrárias não estou entendendo muito esse posicionamento é porque o Zé Roberto está fazendo um pouquinho mais o centro do campo e por isso o Ronaldo está caindo pela esquerda e enquanto o Roger falava vimos a repetição do golo de Portugal é de facto um excelente golo muito bem conseguido e reparamos mais uma vez como o Pauleta meteu bem o pé à bola naquela zona do matador não é? do ponto de lança é verdade olha o Ronaldinho grande jogada o Cafu não acompanhou eu acho que foi pena porque o Ronaldinho jogou muito bem o Cafu ficou foi cá atrás e o cansaço que o Rivaldo é capaz de suplicar esta troca de posições com o Ronaldo ele teve que ir ao Brasil antes deste jogo ele foi ao Brasil segunda-feira só voltou na quarta e por isso é uma posição que não lhe exige tanto esforço físico é uma das justificações o Ronaldo Novo tentava Rui Jorge o lançamento para Rui Corres que está a bola vai ter com o Marcos agora vamos ver Júlio Magalhães quanto tempo é que dura este bom futebol para Portugal este bom futebol que o Scolari que o Filipão quer na seleção para já durou 15 minutos a bola dura 15 minutos que não é mal e rendeu um golo que é ótimo que ainda é piado já tem Paulo Ferreira para Fernando Meira agora Fernando Couto o Brasil também ainda muito na expectativa deste encontro Fernando Meira repara que o Ronaldo já está ao meio ultimamente até do Fernando Couto Costinha Sérgio Conceição Portugal de novo a tocar muito bem a bola Sérgio Conceição dar para a direita Paulo Ferreira vai ser no centro Rui Costa sozinho não é seguramente o forte do Rui Costa ficar com a cabeça mas este era um lance de bom Rui Costa apareceu completamente sozinho na área sem qualquer marcação Roger o que é que se passa com as coisas brasileiras? está um pouco desentrosado a troluição a gente estava jogando com um hockey com o Lúcio junto com o Edmilson e agora entrou o Luizão e ele puxou um para o Meicau acredito que vai melhorar eu tenho a impressão ou não rosa que o Roberto Carlos está a dar muito espaço ao Paulo Ferreira e ao Sérgio Conceição que são muito rápidos eles estão fazendo dois contra um ele precisa da ajuda ali do Zé para que isso não aconteça isso se viu nesse último lance o Sérgio Conceição abriu para o Paulo que fez o cruzamento livre Portugal outra vez com a bola estava fazendo um excelente jogo na seleção nacional Rui Costa dois jogos o Rampo Conte circulação de bola por frente até o momento por parte da seleção nacional Simão Sabrosa tem Rui Costa de novo Rui Costa sempre em jogo Boleta excelente Simão Sabrosa de novo tem já dois gols de novo sai o resultado bom plano vai pegar a bola para o Ronaldinho e o Ronaldinho vai mudar o frente de novo vai chamar o Roberto Carlos ele pegou na bola a copa esquerda como se ele sabe deu para o Zé Roberto outra vez Roberto Carlos agora no meio o Gilberto Silva e depois o mau passo se não Sabrosa pode passar contra o Tato dois contra quatro para já em situação numérica formou a opção formou a opção se não Sabrosa não está tentando atrás a numérica o que foi para o Tato hoje ganhou um bocadinho não Sabroso Júlio que eu tenho muita pena aliás como todos nós para não ver aqui jogar o Luís Fico esta noite mas o Simão se após atras mais rapidez ao andar e parece-me também que o Rui Costa ganha mais não se apaga tanto como no último Mundial Rui Costa isto tem que dizer que Fico não é um jogador preferido ao resto da cidade de São Paulo e aliás é melhor ter Fico e Rui Costa que ter só Rui Costa hoje de mim dizias isso não não eu tenho muita pena para ver o Fico mas o Simão está a dar muita responsabilidade ao frango esquerdo e o Sérgio no lado direito o Paulo Ferreira acompanha mais o Sérgio do que o Luís Jorge acompanha o Simão exatamente a ideia é consigo que ele tem atacado mais para o lado direito também lá vai o Brasil tenta sair agora é rival é a parede dele é como ele gosta agora é Ronaldo atenção Ronaldo olha o remato olha a bomba Luís Jorge ficou aliás uma situação em tudo idêntica anterior eram dois contra quatro Moral não mudou com o Marcos agora é o Cafú pela ala direita com um bom corte de cima de Sérgio andou para fora o lançamento da prova que já foi executado e vai o Ronaldinho Ronaldinho cruzamento muito mauzinho do Ronaldinho Fernando Couto cortar de cabeça depois um dos olhos não mudou de qualquer maneira também cá para trás e o Edson atrasou para o Marcos o Parque joga à vontade deu a bola outra vez para o Edmilson olha atenção Cleberson para o lado direito Cleberson é bom de bola dá para o Ronaldinho Sky para o centro do Real Vado grande simulação do rival bola para o Ronaldo para o rival olha Zé Reverde olha o golo e o Leval chutou para trás não pode ser não acredito o Cafu agora vai Cafu cruzar grande defesa do Ricardo é uma defesa excelente do Ricardo isto depois do rival ter feito o impossível sozinho com a bolsa completamente aberta ele trafou ele trafou o ataque do Brasil mas agora sim o Brasil mostra a sua cara Toffs de primeira rápido o Ronaldinho de calcanhar ali para o Cafu esse é o futebol brasileiro o campeão de canto executado e depois o corte é canto do outro lado vocês dizem lá descanteio não é descanteio é bem para já ficou uma grande jogada dos jogadores brasileiros a forma como o rival meteu o pé a bola que não foi melhor também há que considerar que o relato dá-se a molhares continua a esfrer e daí também o mal depois de cinco que estão por aí falha-se do rival que gostou de meter um pouco ao meio a bola principalmente para o Luiz também contra a Cavalcante exatamente o Ronaldinho e depois o corte de cabeça insiste no lado esquerdo o Zé Roberto outra vez para o Ronaldinho o Ronaldinho simula num para um na grande área vai ganhar o canto mais um é o Brasil agora é o Brasil é o Brasil é só isso é só isso outra vez o Ronaldinho do lado esquerdo do ataque do Brasil vai bater a bola portanto de pé direito chamou o Zé Roberto mas depois arrependeu-se e vai meter a bola na grande área primeiro posto corta a existência do Ronaldinho vai bater de pé direito simulação fantástica troçamento ou remate sem uma aula não há emenda é ponto da pé de boleta mas perigoso saiu mal Ricardo muitos brasileiros na área aí está a jogada de há pouco vejam como o rival meteu a bola deu o pé à bola escolar e assustado com este lance caso não é para mim que eu conheço mais dois brasileiros devo dizer que sofre recentemente há quase 3 horas aqui na cidade do Porto e continua a chover e já ultrapassamos os 20 minutos de jogo com o Portugal a ganhar 1-0 e só agora ultrapassamos os 20 minutos isto quer dizer que o gol do Paulino foi marcado ao minuto 6 Portugal de novo a atacar do lado de Irã que é para o Ligue que tem havido as grandes jogadas de perigo da seleção nacional só para o Ligue nasceu o gol Paulo Sobreira lançamento para trás Fernando Meira chama os jogadores brasileiros da seleção nacional Sérgio Conceição a falta por trás o barco vai assinalar é o Roberto Campos não passa já está em jogo Pauleta dentro da área de qualquer maneira conseguiu ainda jogar a bola para a direita mas já está o Brasil para contratar com o Ronaldinho e o Cleverson e o Fernando a ser desarmado falha o Fernando Cleverson dá para Ronaldo olha o Ronaldo na área perdeu o arremate mas pode recuperar o Ronaldo ganha o canto é o Brasil e o Diário vai jogar para a bola com muito pressa na área uma segunda ganha já há pouco perguntei ou disse um pouco peste da ideia quanto tempo mais vai Portugal conseguir manter esta chama não é? estamos a ver que está a decrescer exatamente foi a partir dessa altura que os pessoas vigorosamente a decrescer o Brasil também cresceu um pouco mais não era o Brasil que somos a metrados aquele que entrou em campo o Ronaldo tinha marcar o canto que marcou mal marcou muito mal e Portugal pode contra-atacar podia a extorsão só se é Roberto percebeu que Portugal podia partir para o contra-ataque e pôs o ponto final na jogada no nosso país está aí o Roger no momento sempre foi uma foto silúrgica gostinha a atrasar para o Ricardo o Jorge capo aberto para o Jorge senhor já rodeado por dois jogadores vai ter que soltar agora a bola mais pressa os jogadores estão a fazer o presidente estão a fazer pressa e também o Ronaldo muito bem o Ronaldo a dar para Cleverson Cafu Cafu Cleverson outra vez Cafu sozinho do lado direto só que eu passei mal e felizmente neste caso é lançamento para a seleção portuguesa o Rui Jorge não é titular no Sporting e é titular na seleção é ele que é mal anotar é o próprio campeão esta não votatária como diz as jogadores a outra possibilidade é o Rogério Matias não é? a carta dele outra vez o Brasil a tentar e para a frente vai conseguir uma boa jogada ou uma boa iniciativa do José Roberto do Pro Cleverson não deu para o Roberto Carlos integra-se no ataque como ele gosta dá para o Rivaldo o Rivaldo vai para a seleção é falta evidentemente e no banco do Brasil Carlos Alberto Ferreira vai libertando respaldas para que são respaldas porque de facto também está um pouco possível agora a falta é do cai contra o Brasil foi a distribuição quase no mesmo sítio Portugal de novo com a possibilidade de sair para o ataque com muita tranquilidade Portugal está a ganhar este é um jogo amigável a razão das estações naturalmente quer perder Ricardo um tapé longo para o ataque talvez longo demais não é? e como é lembrar Portugal ganhou o Brasil desde 1966 já lá vão 30 e caqueirada Portugal Rui Costa Sérgio Conceição na direita ou a versão de Paulo Ferreira também agora sim Sérgio Conceição Paulo Ferreira nas costas é por ali que Portugal tem atacado com mais perigo Rui Costa Paulo Ferreira excelente Paulo Ferreira está a fazer um bom jogo tentava o remate mas um remate feituoso tanto conto bola de novo com o Brasil e o Luizão deu para o lado direito para o Cafu que é o capitão desta seleção de Carlos de Pagueira vamos já em Ronaldinho mas junto com o Ronaldo os dois Ronaldo e Ronaldinho agora Cleberson Cafu Cafu Cleberson Trevese Cafu a integrar-se muito bem no ataque grande apoio do Ronaldinho um excelente jogador também Ronaldinho para o meio para o senhor Ronaldo é batido na esquerda Roberto Carlos assumir sai Portugal Rui Costa Simão Sabrosa o melhor Paldeta já que o passo foi curto mas Paldeta ainda recupera mas não foi Rui Costa Paldeta pode pôr a bola no centro Manis regula para Rui Jorge Rui Jorge a bola para trás para frente o outro lado direito está sozinho Paldeta é para lá que ia a bola e acabou por aí com a felicidade acabou mesmo por aí não deixou um Paldeta que está a fazer o resultado do jogo este outro lado direito assim como Rui Jorge está atentado patrão meio meio campo da casa da casa em vez que na zona central do Real Vado uma falta favorável exatamente favorável aos brasileiros Portugal está a ganhar por 1-0 o estádio das Andras com uma moldura humana espetacular sem dúvida muito bonito muito bonito muitos brasileiros então o couro vê-se todos eles vêm de camisa amarela 6 mil era a estimativa acho que sim acho que penso que estão se tiver é mais se calhar é mais se calhar é mais olhou o Brasil olhou o Cleverson atenção a preparar o meu rapato é bater só o passo vai ver isso a lutar com a hora olha aí Rui Costa tentava lançar pauleta mas também já estava levantado a bandeira e foi o Roberto Carlos quem pegou na bola e lá vem ele para a zona central olha o Roberto Carlos quem o agarra corte magnífico sim senhor ia lançar o Roberto Carlos acabou com cair sem falta o barco não ia ser uma grande se não assinador gostinha agora Paulo Ferreira o Brasil o que faz o global o Edmilson se espera a pressão que se acha com a sensação de uma jeito não vai ser assim exatamente José Roberto é preparar o jogo para o seu ataque Gilberto Silva Cleverson depois o Cafu do lado direito Cafu é o Luizão isto é o Luizão outra vez o Gilberto Silva vai dar a bola para o lado para o José Roberto uma simulação magnífica espetacular sem dúvida depois o Projeão a falta é dele com tanta quente conseguiu o Águeres certos com a sensação muito bem vai dar para Paulo Ferreira não sei tentar perfeitamente Paulo Ferreira exerce a sensação por tanto direito do ataque português Luiz Costa excelente Luiz Costa é perigoso última uma grande forma de menos o que ele gosta para aparecer aqui neste jogo é uma grande forma nós como é que está a ver na sensação nacional o Brasil melhorou e como você falou que Portugal está bem decrescente eu tenho outra opinião acho que Portugal mantém o nível e a seleção brasileira que melhorou por isso o jogo foi o mais bonito mais encobrado estamos a aproximar da meia hora do jogo e há um livre por falta do Fernando Gomes é a meio do meio campo português Ronaldinho Cleverson não sei qual vai marcar talvez a Ronaldinho não é? o Ronaldinho marca bem agora era só dar para o Ronaldo para o Ronaldinho para a esquerda é para o Zé Roberto em simulações tem dois de Portugal Zé Roberto tenta passar para os dois ganha o lançamento é uma grande entrelajura entre o Sérgio e o Sérgio e o Sérgio era até quando fez a Rota exatamente agora o Roberto Carlos Zé Roberto outra vez é do Roberto para Roberto o cruzamento outra vez Zé Roberto cortou o Meira Zé Roberto Roberto Carlos Roberto Carlos pé direito uma bomba ai 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 ah o Paulo foi o motor é o normal o Roberto Carlos para a direita é o normal mas é o normal certo e foi para o milímetros aqui e que se vai grande remate Roberto Carlos grande e apesar do soldado que ative o Zé Roberto estou o Brasil continua a fazer aqui a festa para lançar o Sanda o que é normal também aqui é para aqui acima um bocado olha o que leva Luiz Jorge Simão Sabrosa falta de cá a função nítida também Fernando Couto Fernando Meira Sérgio Conceição está pressionado por Roberto Carlos o apoio Costinha não serve Conceição sai bem a festa nacional excelente serve Conceição é perigoso Paulo Ferreira para a direita mais um lance perigoso grande jogo serve Conceição e Paulo Ferreira estão a fazer lá à direita a festa nacional muito bem apoiados por Meio Costa não serve este lance não deu gol como três era um centro feliz também de Paulo Ferreira quase traído Marcos por um defesa brasileiro é a segunda grande oportunidade para a seleção portuguesa e outra vez por lá de Irã já passamos a meia hora Portugal está a ganhar por um zero marcou Pauleta minuto seis o Roberto Carlos do lado esquerdo tem tido bastante dificuldades já dissemos isto de várias vezes mas continuamos a insistir isto aqui pode ser porque ele não tem nenhum apoio à frente devia ser como disse a pouco o Roger devia ser o Zé Roberto que não tem aparecido para apoiar porque tem outra missão agora é o Edmilson que vai até a zona central depois de ponta-pé para a direita onde está o Cafu o Cafu deu de primeira para o Luizão mandou para o peito do Ronaldinho Cafu o Ruiz Jorge Cafu o Ruiz Jorge a falta do Ruiz Jorge que se isto fosse do jogo daqueles de campeonato era cartão amarelo agora não foi e não foi porque o árbitro foi simpático e não vale a pena não vale a pena mas também o Ruiz Jorge o Cafu ia para o Luiz Jorge e começava a começar para o Luiz Jorge valeu o ponta-pé do Roberto Carlos meteu na barra não está o Ivanso que perigo consecutivos vazio agora com a possibilidade não sei nem pra aí exatamente no lado direito do José Roberto com o pé esquerdo é o jeito dele olha está sozinho o Ronaldo programado alguém se esqueceu do Ronaldo o Ronaldo agora ele tinha que ter atacado a bola esperou a bola chegar e perdeu a velocidade se ele ataca com a cabeça seria mais fácil simpão simpão sabrosa Luiz Jorge Cleverson é a cortar dá para o Ronaldinho toque para o Rival já está na grande área Rival pensou o armado vão lá o Ronaldo para o Ronaldo é gente que explicaram o jeito sendo que o Ricardo estava a comer muito bem quando viu que não conseguia tirar Fernando contra o caminho aproveitou uma aberta de um senso português para colocar a bola para o lado direito o Ricardo não conseguiu assim que a forma e o pensamento rápido do Rival de forma como pensou rapidamente é um bom o Ronaldo já que mas o Ronaldo agora ficaria ficaria isolado mas o Fernando Meira subiu muito bem cortou e mudou para fora lançamento para o Ronaldo não é para o Roberto Carlos o lançamento não Ronaldo para o Roberto Carlos olha está bem agora ficou certo mas devia ser o Roberto Carlos a fazer o lançamento porque o Ronaldo era mais importante mais à frente portanto a receber o lançamento do Roberto Carlos mas ganha um livre agora o José Roberto é um livre que pode pôr a bola e choverem na área embora o Brasil não jogue assim olha e esta é a forma como o Brasil joga mas depois houve um mau corte à existência do Brasil a existência seria do Ronaldinho que vai sair Portugal Valdeita está sozinho rodeado de possíveis jogadores do Brasil não dizia que estava sozinho não dizia que não tinha nenhum apoio do lado português ainda assim conseguiu ganhar uma falta era uma situação difícil para o avançado português conseguiu a falta Rui Costa já em Paulo Ferreira Rui Costa de novo Paulo Ferreira a subir muito bem nas costas leve para trás onde está a maldeta bel dança está só no frente isso isto é de bom de facto não temos dúvida assim se joga a bola e a abertura de Rui Costa é de facto um esplendor não é? ele voltava ele voltava e como mandam as megas Paulo Ferreira sentou-me atrás sim e o João Lenta e o João Lenta também ele se meteu no miolo e veio também para a marca de canaltos tentar e o João Lenta tinha que rematar primeiro exatamente havia ali outra possibilidade com encosta e o João Lenta foi a falta Rui Costa foi o Gilberto 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 de novo passa por ele todo o jogo de três depois Jorge agora de lado esquerdo de Portugal Simão Sabrosa não segue Simão Sabrosa mas tirou a punta sim foi mais forte do Brasil mas o Simão ainda insiste agora a falta do Simão o Sul ligeiramente a canção o público protesta é natural mas não pega o João o estupol é dar para isto para as pessoas não terem razão é o Luizão a chegar com a de Wilson a organizarem com calma Portugal está a ganhar por um zero um grande passe para Ronaldo magnífico extraordinário Ronaldo Rivaldo mas o corte o Gilberto insiste dá para o Ronaldinho Ronaldinho para a área Rivaldo faz seguir mas é para o nosso Ricardo o Rivaldo está longe dos seus melhores é isso o Rivaldo não está engraçado acredito que também pela viagem está um pouco cansado foi o último jogador brasileiro a chegar mas o Rivaldo é muito perigoso ali na área já mostrou isso e a atacar porque não tentávamos o Roberto Carlos agora com os pontos final no ataque o que pode existir aí as altas são o Sérgio e o Conceição metida por o Zé Roberto muito combativo como sempre o Sérgio o Conceição é um jogador muito desacentado é e hoje está muito bem o Sérgio muito bem estou-nos a mostrar esse serviço também para o Luís Felipe Scolari tem de ser assim Manes Fernando Meira Gostinha Sérgio Conceição com o Roberto Carlos na versão a área para agora nada a sinal e pareceu mesmo que o Sérgio Conceição forçou a falta sai do Brasil sai sim senhor e sai bem com sempre agora o Edmilson vai lá para desequilibrar no meio campo contrário passou por toda a gente agora passou por Costinha dá para o bem para rival era uma situação de corpo não saiu bem porque o Fernando Conto não deixou até que o Fernando Conto é ele que lança o ataque serve a posição o Rui Costa em todo o lado o Rui Costa verdadeiro patrão desta equipa nacional neste jogo agora a perder a bola e aproveita o Ronaldinho atenção são 3 para 3 tem que jogar bem a estação portuguesa joga bem Beira o método salta o Rui Costa também passou a divisão lá para o Rui Costa e o Ronaldinho perde a posição a verdade é que Fernando Beira apresceu ele que havia fechado e cá tirou ele retomou a sua posição aí está a falta e a queda de frente ele pôs o Rui Costa achou que não foi salta mas passou-se até pela viagem a de Fernando Beira que foi mesmo salta foi só não gostei de ver o Ronaldinho pedir o cartão ele não estava pedindo o cartão ele estava pedindo para o Bandeirinha levantar a Bandeira e ajudar o Juiz obrigado obrigado está certo está certo vai o Roberto Carlos para dar bomba está lá o Ronaldinho a conversar com o Roberto Carlos Roberto Carlos do pé esquerdo minha Nossa Senhora não é fácil estar na Cala Barreira não é não lá vai Roberto Carlos atira grande grande bomba dizia ele fantástico confirmou-se foi mesmo no ângulo da baliza mas no ferro não havia hipótese para vincar não sei nem que era não é está a condição é fantástico e eu atrevo-me a dizer que o Brasil já justificou foi mesmo o impacto não é já justificou o impacto até agora também não se possa dizer que isto já seja doido e justo pela forma como Portugal se tem exibido neste estádio e frente a esta seleção sim e também Júlio Baganejo porque Portugal já criou já criou mais duas ou três possibilidades de atenção não é um jogo equilibrado de resto como se pervia há surpresa porque aconteceu ano passado em Alvalade também entre Portugal e o Brasil nós assistimos a um grande espetáculo de futebol um mês antes de começar o campeonato do mundo na Coreia faltam cerca de 5 minutos para chegarmos ao intervalo não é? 5 minutos 5 minutos mesmo Luizão aflito com o Pauleta deu bola para trás para o Edmilson bateu cruzado para o Roberto Carlos mas o Sérgio cortou a insistência ainda é do Edmilson mandou a bola para a zona central vai lá buscar a bola ao Gilberto joga com o Luizão bola para cá bola recuperar Rui Jorge Pauleta Rui Costa de novo belo passo para Pauleta atento Sérgio da Braseira recupera-se Monsa Brosa mas já não foi a tempo boa jogada em movimento da equipa portuguesa a aproveitarem o contrapé da Sérgio da Braseira sai por exemplo e sai pelo Roberto Carlos do lado esquerdo olha o pontapé do Roberto Carlos vamos ver mais uma vez enfim só os predestinados é que podem fazer isto olha o Roger é um predestinado ele marca livre de ser olha e grita-se por deco nas marcadas das armas para mim já não demora muito que ele vai jogar o intervalo vai ser difícil Cleverson olha o Ricardo ficou a meio do caminho fala que o rival constou Roger é muito difícil marcar livre assim como você marca por exemplo e o Roberto está se trabalhando não chega tanto Roberto é o melhor do mundo fazendo isto se você não seja pudeste mais tem uma força espetacular e aliada com a força a direção que é mais difícil botar a força é fácil agora conseguir colocar a bola onde ele coloca com a força que ele bota é que é muito difícil ele quer muito treino muito muito treino lá vai o Brasil mais uma vez o Brasil está à procura do gol da igualdade agora é o Ronaldinho agora é o Zé Roberto e agora é o Fernando ai que entrada ai que entrada jogou o primeiro a bola o senhor jogou a bola e agora gera-se aqui uma confusão um dos dois brasileiros atrás muito perigosa a entrada a entrada perigosa pareceu que o senhor quando jogou a bola mas entrou o pé à frente a feira petição o senhor está com a entrada perigosa mas entrou-se para tentar as condições de tempo o canto a bola o cartão amarelo é o primeiro na expressão para a fronte quando estamos muito perto do intervalo e atenção atenção a duas coisas em primeiro lugar há a possível lesão do Zé Roberto e em segundo lugar há um livre que vai ser marcado pelo Roberto de Carvalho vamos ver aqui o Messi já tudo jogou a bola primeiro depois acabou por acertar o defesa no avançado do Zé Roberto mas não tem necessidade de chegar com um jogo amigável desse dessa forma por cima da bola porque é que ele chega toca primeiro na bola e depois entra com o tempo que ele acaba por atingir de forma violenta o passado brasileiro isso é marcado como jogo perigoso e não como falta do jeito que ele entrou é jogo perigoso sim, sim todo acordo com o Rafa e o amarelo é bem-estrado e o Carlos de Álvaro de Panheira já dou ali algumas indicações amoroso que está a classificar os exercícios de aquecimento ainda assim já não deve entrar antes do intervalo a não ser que o Zé Roberto não possa ficar em campo ele continua a ser assistido vai agora ser retirado mais uma vez ou menos no futebol de Couto e o Zé Roberto já dissemos que há uma entrada vigorosa o resto de futebol de Couto joga muito assim o Zé Roberto vai sair a marca veste a esperar alguns minutos para ver se recupera ou não nesta falsa esperança e agora vai o Roberto Carlos preparar o seu ponto a pecanhar pois é a segunda grande questão ou a terceira grande questão a primeira é a falta a segunda é a lesão e a terceira é o livro que pode dar gol para não falar já do cartão amarelo exatamente essa é mais uma questão era o plato mas o Zé Roberto está em grandes dificuldades mas ali abre um leque maior não é? é já rival do Ronaldinho há outras opções não é? é mais tardar é a zona mais central ele que não é dado ao reciclar o Roberto Carlos é o Roberto dificilmente mais que está no fundo olha ali pode ser o rival não é? é o rival e a barra outra vez eu ia já dizer que era gol que cavaleia lá duritinho mas mais uma vez outra vez o rival mas havia falta é uma falta é impressionante as opções que o Brasil tem para os lances de bola parada fica a meia ideia que o Ricardo ainda toca vamos ver na posição e isso complica a vida do goleiro porque ele não sabe se tem rival já aqui está sem a visão e o Roberto para cobrar vale a prosa aqui a visão o Ricardo ainda toca na bola e desfia para a trave dois minutos mais para além dos primeiros em 45 José Roberto Leitura já sim senhor está a custear agora vai ser se os definir provavelmente ao intervalo para não forçarem se não é um jogo de competição Portugal está a ganhar por um zero o gol de Palmeta aos 6 minutos os brasileiros gritam perta campeão e é verdade e é verdade só podemos sublinhar isso exatamente e atenta ao Brasil para um tapé longo mas Fernando Meira a cortar outra vez Edmilson para Roberto Carlos Roberto Carlos para Ronaldo vai lá o Sérgio é batido é batido por José Roberto José Roberto está bem olha para o rival o rival da próxima olha a falta por trás mas não falta perigosa essa já não concordo cortinho sem ver no replay aqui eu achei que o Costinho foi na bola depois do rival realmente a garroia a camisola mas Martinho tentou jogar a bola eu concordo com a leitura do Roger acho que de facto não era falta e atenção ao outro livro perigoso os dois anteriores foram à vaga espero bem e agora está lá também Ronaldo Milos sim mais uma opção é e pode ser ele mesmo é ele é ele segunda perdeu Ricardo outro tapé para a frente não era para ninguém intervalo estádio das andas o final a ganharam 0 Pauleta marcou aos 100 minutos o final a ganharam 0